Fala aí galera, estamos aqui, o Guilherme tá aqui, ó. Fala aí pessoal, beleza? O Júlio tá chegando aqui também. Tô chegando. É. Primeiramente, hein, por que a gente tá fazendo esse ao vivo? Porque tem muita gente que não entende porcaria nenhuma de nada. De nada. E quer se meter ainda a... Ficar digitando na nossa página um monte de absurdos, besteiras, e a gente não aguenta. Eu não tenho paciência mais pra isso. Ontem, no nosso show, a gente fez apenas uma pesquisa eleitoral. Uma pesquisa. Queríamos saber a opinião da galera. Por quê? Porque a gente tá, nós estamos, nós da banda Catedral, Kim, Guilherme e Júlio, nós estamos desconfiados de alguns institutos. Ponto. Somente isso. Então não venha azucinar a página não, porque vai chegar e vai embora. Porque é bando na hora. Não tem esse negócio. Tem que ter educação, tem que ter respeito, tem que ter civilidade, tem que saber o que que é realmente, o que que significa democracia. Entendeu? Eu não admito gente mal educada na nossa página. Não tem chance. Não vem querer falar mal, julgar. Ninguém... Agora. Agora. Vamos lá. Aqui só tem homem. Digno. Ninguém fica em cima do muro aqui, não. Tem muito artista aí, artistinha, no meu conceito, que fica em cima do muro. Gosta de ficar em cima do muro e inventa um monte de motivo, de desculpa pra ficar em cima do muro. E o pior do que às vezes ficar em cima do muro é o cara militar por uma causa que às vezes ele nem concorda, mas só porque ela vai beneficiar de alguma maneira. Exato. Então gosta de ficar em cima do muro pra ficar de bem com todo mundo. Nós não. Nós não. Todo mundo sabe, eu já fiz lá, na minha página. Na minha página tá lá a minha foto. Eu voto no 30, eu voto no Amoedo. Todo mundo sabe disso. Júlio, tu vota em quem? Amoedo também. Júlio vota no 30, no Amoedo. Guilherme, você vota em quem? Eu voto no 17. No Bolsonaro, pronto. A gente tem algum problema em relação a isso? Não, problema nenhum. A nossa amizade ruiu por causa disso? Não, problema nenhum. Isso é tudo uma questão de educação. Educação. Esse é o problema crucial no Brasil. Se a gente tiver educação, souber respeitar o que o outro acredita, se você acredita que o melhor é, sei lá, é o 12, é o Ciro, é o 17, é o Bolsonaro, não importa isso pra gente, você não vai mudar em nada. Basta ter educação no seu comentário. Tem que ter educação. Assim como eu, nem o Kim, a gente vota no Bolsonaro, a gente vota no Amoedo, e o Guilherme vota no Bolsonaro, não há problema em se estremecer uma amizade ou as pessoas brigarem por causa disso. Isso é coisa de estupidez. Isso é burrice. Gente estúpida, gente idiota, ignorante, estúpida. E aí, por favor, sai fora mesmo, vai curtir outra banda. Não vem curtir a gente não, tá? Agora, pra mostrar que a gente não foge da raia, e não foge mesmo, aqui, todo mundo tem uma posição e mantém. Aliás, desde o início, são 30 anos assim, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer agora simulações de segundo turno. Só pra vocês terem uma ideia, porque tem muita gente que fica só se escondendo. Ah, pra ficar, né, fazer aquela politicazinha boa, de boa vizinhança com todo mundo e tal. Vamos lá. Segundo turno, tá? A gente já falou em quem a gente vai votar no primeiro turno. Segundo turno, Guilherme. Se fosse... Vamos lá, segundo turno. Vamos supor que vá pro segundo turno. Ciro e Bolsonaro. Você vota em quem? Continuo votando em Bolsonaro, que é a minha primeira opção. Beleza. Júlio, você vota em quem? Olha, complicou, mas eu voto no Bolsonaro, porque meu voto é 30. Eu ainda espero... Até tive uma pessoa que... Um amigo que falou assim, eu botei lá que o meu voto era 30, ele falou assim, e no segundo turno? Aí eu respondi pra ele. Olha, que até o Claudinho, um abraço ao Claudinho. Eu falei assim, Claudinho, e se as pessoas que falam que vão votar no 30, daqui a quatro anos, e as pessoas não votarem com raiva, porque o voto da raiva, eu vou votar no Amoedo de novo, porque o Amoedo vai pro segundo turno. Mas infelizmente, a gente, assim, pelo que anda... Não, mas não pode ficar em cima do... É, então vamos lá. Ciro ou Bolsonaro? Ciro ou Bolsonaro, eu vou votar no Bolsonaro, porque eu quero mudança. Pronto. Eu também votaria no Bolsonaro, se fosse Ciro e Bolsonaro. Pronto, vamos lá. Tudo democrático aqui, ó. Tá com raiva de mim? Não, de maneira... Então pronto, vamos lá. Marina ou Haddad, no segundo turno? É, aí não tem jeito. Teria que ser a Marina, teria que ser a Marina, porque votar no Haddad, pra mim, é votar no que tava aí há 16 anos, né, liderando o Brasil, e a gente vê o que que tá acontecendo. Foram 13, quase 14, depois mais dois anos do Temer, que era o vice da Dilma. Sim, não vamos esquecer isso, não. que era fazer a parte da chapa, então assim... As pessoas são contra o Temer, mas esquecem que o Temer é a mesma chapa, né? É, pois é. Eles se uniram, né, pra poder conseguir a presidência, eles se uniram, agora tem que assumir a responsabilidade. Então assim, se tem 13, 14 milhões de desempregados, as pessoas não conseguem, infelizmente, sair do Bolsa Família, porque não tem emprego, e aí tem que continuar mesmo com o Bolsa Família, pro pessoal não passar fome. Então assim, eu e toda corrupção, roubalheira, tudo que aconteceu... A minha salão, o petrolão, tudoão, tudoão. Não tem como, é você votar no Haddad e dar uma carta branca pra eles continuarem um cheque em branco pra continuar fazendo a mesma coisa. tu votaria então se fosse Marina e Haddad, Marina. E você, Júlio, Marina e Haddad? Marina, Marina também. Eu também votaria na Marina, porque eu, vamos lá, pra simplificar, não vou nem perguntar mais pra mim, eu mesmo perguntar pra mim, eu não voto no PT de jeito nenhum. de jeito nenhum. Eu votei uma vez no Lula na minha vida, que foi contra o Collor. Uma vez, depois que eu vi quem era o Lula e o modelo de governo do PT, eu nunca mais votei no PT. Ponto final. Então você já sabe a minha opinião. Tá, vamos lá. Alckmin e Haddad. Ah, o Alckmin, pelo mesmo motivo da Marina, né? Bem, vocês nem precisam saber, vamos lá, você. Alckmin também. Alckmin. Vamos lá, Bolsonaro e Alckmin. Nesse caso, eu voto no Bolsonaro, porque o Alckmin também tá envolvido em algumas coisas, algumas situações, tem o lance da merenda lá em São Paulo, então não tem como, eu tô, assim, eu quero uma coisa diferente do que tá aí, eu quero votar numa coisa diferente. Eu, particularmente, gosto muito das ideias do Amoedo, acho um cara muito mais sensato do que o Bolsonaro, mas hoje eu acredito que pra quebrar isso que tá acontecendo, precisa de um cara que tenha pulso, que conheça lá como é que é os meandros de dentro daquilo lá, e o Amoedo, por exemplo, é um cara novo mesmo, tem muitas ideias legais, mas até por ele ainda não ser conhecido, as chances dele ir pro segundo turno são pequenas, então nesse caso, eu vou, mas daqui, por exemplo, há quatro anos, mais um, mais um do que eu falei, se eu resolvesse votar agora todo mundo que daqui a quatro anos vai votar no Amoedo, a gente ia poder votar no Amoedo no segundo turno. O Bolsonaro, pra mim, é uma vacina, dia 7 a gente vai dar uma vacina contra a corrupção. Você. É, eu vou dar a minha vacina contra a corrupção. Acabou a corrupção, tirou esse negócio, mostrou como é que a coisa funciona, aí depois pra frente a gente pode ir pra uma coisa Agora tu prolongou, eu não sei nem o que que eu te perguntei, em quem que você ia votar? Eu ia votar no... Bolsonaro, no Haddad... Haddad ou no Alckmin? Haddad ou no Alckmin? Aí nesse caso eu votaria no Alckmin. Não, mas já era, era outro, já pegou. Bolsonaro e... Haddad... Bolsonaro e Alckmin. Você, é, Bolsonaro e Alckmin, né? Bolsonaro é Bolsonaro mesmo. Júlio, Júlio, Bolsonaro ou Alckmin? É, aí eu acho que vou ter que... Não sei, hein? Não sei ainda. Não, eu já votei, eu já votei em alguns candidatos do PSDB, não voto mais também. Não voto mais também. Votaria no Bolsonaro, também se fosse Bolsonaro e Alckmin. É, eu acho essa tua posição legal, porque mostra o seguinte, assim, não, essa coisa não é time de futebol, gente. Eu sou vascaíno, o Vasco pode ir pra divisão Z, que eu vou continuar vascaíno, não tem jeito, é uma coisa... Agora, o político, eu não tenho essa questão com o político. nós não temos político de estimação. a gente acredita, o cara promete, fala que vai fazer, não cumpriu o que ele prometeu, a gente muda pra outro, não tem esse negócio, como quem falou agora, se o Bolsonaro também foi eleito, por acaso, foi eleito e vacilar, daqui a quatro anos, eu vou ficar defendendo um cara que é corrupto. Não, tira antes. É, tira o que a gente colocou, entre Haddad e Bolsonaro no segundo turno agora, pra gente fechar, entre Haddad, que é o mais provável, é o mais provável que aconteça, vai ser um segundo turno, Haddad e Bolsonaro. Eu fico muito triste, porque eu queria o Amoedo no segundo turno, porque eu acredito mais nas propostas do Partido Novo, acredito realmente, é uma linha filosófica realmente nova, dentro da política brasileira, e eu acredito muito nisso, e gostaria muito que ele fosse pro segundo turno. Mas as regras são para os partidos antigos sempre predominarem, eles sempre se darem bem, a gente tem que mudar tudo na política no Brasil, e não tem jeito. Então, acredito que vá o Bolsonaro e o Haddad pro segundo turno. Vamos lá, Guilherme. É, não tem como, tem que ser o Bolsonaro pra poder quebrar essa sequência aí, e a gente tentar reconstruir, porque realmente a situação do país está muito difícil. Júlio. Gente, aí é com certeza, se a gente quer mudança, a gente não pode votar na mesma coisa que está aí. Então, a gente quer uma mudança pro Brasil, porque a gente já não aguenta mais, a gente quer que mude, pra melhor, claro, que pode não acontecer, mas é... É verdade, não tem bola de cristão. E se não acontecer, a gente tira de lá. Né? Mas é com certeza, se o segundo turno é entre Haddad e Bolsonaro, é Bolsonaro. É, Bem, simplificando e resumindo, um bando de artista aí também, querendo fazer campanha, bateu no bolso da Lei Rouanet, bateu no bolso, começou a mexer no bolso, querendo fazer um monte de campanha, nós somos independentes, a gente nunca se beneficiou de lei nenhuma, nunca pegou dinheiro de governo, a gente coloca dinheiro do nosso próprio bolso, ganha dinheiro de ingresso de fã, entendeu? Sempre fomos honestos, sinceros, sempre trabalhamos de uma maneira direta, então o que acontece é o seguinte, resumindo, impossível eu votar num partido que desgraçou o Brasil, simplesmente desgraçou o Brasil, eu não consigo, não entendo como alguém pode ser capaz de aceitar corrupção, de aceitar um país quebrado do jeito que tá, entendeu? Aceitar um modelo de governo que nunca deu certo em lugar nenhum no mundo, em lugar nenhum no mundo, entendeu? Então não há justificativa, se for no segundo turno, Bolsonaro e Haddad, eu infelizmente queria que o Amoedo estivesse no segundo turno, porque é com quem eu me identifico, é realmente dentro do liberalismo, dentro das privatizações, dentro de um Estado mais enxuto, de um poder muito maior pro povo, é assim que eu acredito na economia, é assim que eu acredito que um país possa se desenvolver, mas se tiver Haddad e Bolsonaro, eu votar em Haddad fantoche de presidiário, impossível, impossível, eu votaria também, é claro, no Bolsonaro, porque pelo menos, é uma incógnita, é, mas pelo menos eu vou pagar pra ver, a outra situação, é a continuidade, é a continuidade, é a continuidade na escuridão, concorda? com certeza, com certeza, o outro a gente já sabe o que que é, é a certeza de que vai continuar, gente, a cúpula toda do partido, tá praticamente presa, vocês querem o que? a maioria, eu confesso, dá pra sair a delação do Palocci aí, que ainda não sei porque que ainda não saiu, estão segurando, então assim, não tem como, bilhões que foram desviados, não tem, eu tenho a vergonha, tem gente que, decepção da banda, eu tenho a vergonha, de ter gente que ouve nossa música, e faz certos comentários, apoia presidiário, apoia um regime falido, um regime que tem Coreia do Norte, Cuba, um regime que tá destruindo a Venezuela, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara, aí eu que vou falar, toma vergonha na cara, não fica digitando coisa errada aqui na nossa página não, porque vai ser banido, não tem esse negócio comigo não, eu não aceito isso, eu não aceito, principalmente, falta de educação, se você chegar aí, colocar, eu voto em tal, beleza, não foi mal educado, vai ficar o teu comentário, porque a gente respeita a tua opinião, agora, respeitar a falta de educação? Não, de jeito nenhum, aqui ninguém vai respeitar a falta de educação, e é por isso que esse país tá do jeito que tá, não, sem dúvida, é assim, você falou falta de educação, a gente teve 16 anos de pátria educadora, o que aconteceu nesses 16 anos? O rapaz não sabe nem o que é fotossíntese, a gente tava vendo o vídeo aí, a educação nunca teve níveis tão baixos, a saúde nunca teve tão ruim, perguntaram pro garoto o que era fotossíntese, ele falou se era algum aplicativo, aplicativo de foto, foi boa, foi boa, isso aí é a herança de 13 anos, não tem condição, piada, então é isso, gostaram, se não gostaram, problema de vocês, não tô nem aí, entendeu? Quem me conhece sabe muito bem, não tô nem aí, agora a opinião nossa, é sagrada, meu amigo, eu tenho o direito de dar a minha opinião, o Guilherme tem o direito de dar a opinião dele, o Júlio tem o direito de dar a opinião dele, só que, aí vamos lá, aí vamos lá, gente, pra questão da educação, a gente tá aqui, todos temos o direito de dar a opinião, quem deu a opinião, eu dei a minha, o Guilherme deu a dele, estamos na nossa página, certo? você tem toda a opinião de dar a sua, se for contrária à nossa, na sua página, não seja ofensivo, não coloque coisas, né, que você sabe que não precisa, na nossa página, você tem todo o direito de colocar quem você vai votar, não tem problema nenhum, seja educado, isso não tem problema nenhum, até uma menina botou lá, ele nunca, eu acho que é hashtag, ele não, ele não, e botou um coração catedral, a gente curtiu o comentário dela, e eu respondi ela, parabéns, parabéns pela visão de democracia, isso aí, porque isso é uma visão de democracia, ela não vota no Bolsonaro, beleza, tem todo o direito dela, eu também não voto, meu voto é a Moedo, e, mas ela curte o catedral, e ela sabe que a opção dela é uma coisa, a opção dela de candidato, mas ela tem a educação de colocar, o comentário dela, na nossa página, não esqueça que a página é do catedral, não é a sua página, na sua página, você pode botar as ofensas que você quiser, não tem problema nenhum, na nossa não, exatamente, tem gente aí, vai, fala aí, fala aí, vou aproveitar e dar um recado, que eu acho que já está acabando aqui, você que é aí de Curitiba, e que está solto, que não está preso, pode ir no nosso show, sábado, que sábado a gente vai estar em Curitiba, e aproveitar a audiência, sábado que vem, o pessoal de Curitiba, quem é a favor da Lava Jato, vai no nosso show, quem é a favor da Lava Jato, você é a favor da Lava Jato, você é a favor de um país melhor, vai lá no nosso show, valeu, grande abraço, e eu espero que esteja tudo elucidado, sabe, educação é tudo, respeito é tudo, comece, aprenda, aprenda a respeitar, assista o vídeo, até o final, quem chegou depois, é isso aí, vê do início ao fim, aí vai entender todo o contexto, sem pegar frases isoladas, e outra coisa, que possamos ter uma eleição, com tranquilidade, com paz, que não vire guerra, que não vire guerra, que é o mais importante, eu acho que tem um recado bacana também, eu tenho a minha opção de voto, que entender, vocês de repente, tem uma opção diferente, o que importa é a gente, acabou, acabou a eleição, seja quem for a pessoa eleita, que vai governar o país, a gente tem que torcer, fazer para que dê tudo certo, porque é o nosso futuro que está em jogo, a nossa vida que está em jogo, não vamos torcer contra, vamos fiscalizar, claro, todo mundo tem que fiscalizar, mas não vamos torcer contra, não, mas eu sou sincero, eu torço contra, eu torço contra, que não aconteça, que não aconteça uma opção, pelo menos essa opção, que não aconteça, se for a vontade do povo brasileiro, que seja respeitada a vontade do povo, mas a minha passagem para Portugal, eu só vou antecipar, fala aí, fala aí, fala aí, não, como eu não tenho passagem comprada para Portugal, eu sou igual o Guilherme, o que ganhar, a gente torce, para que faça um excelente governo para o Brasil, porque a gente mora aqui, a gente vive aqui, e a gente quer o melhor para o Brasil, para o nosso país, é, o que ganhar, realmente a gente torce, menos um, porque eu sei que não vai fazer, um eu sei que não vai fazer, então todos os outros que ganharem, quem for, eu também vou torcer a favor, valeu, até sábado que vem, valeu, 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 valeu,